Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só, hoje eu quero mostrar pra você como você cria robôs de automação, robô automático aí, pra automatizar todo o seu mecanismo de venda aí, ou seja, pra você que trabalha aí com marketing digital, é afiliado, é produtor, é até empresas, quer automatizar suas vendas, até mesmo a divulgação do teu produto e serviço, então hoje em dia se usa muito essa questão da automação, tá? Muitas pessoas hoje deixam tudo no automático aí, o pessoal bota, programa, deixa no automático o atendimento ali do robô, vai conversando, vai do início ao final, fechando venda e aí as pessoas só acompanham os resultados no final do dia, é legal, né? É, tu pode ver que hoje em dia muitas pessoas e os grandes players do marketing digital fazem isso, eles tudo trabalham com automatização, tá? Seja o WhatsApp, seja com o Manchat, seja com o Typebot, seja com vários outros tipos de ferramentas, mas estão sempre automatizando suas vendas aí, tá ok? Então após a vinheta eu vou mostrar pra você como faz pra você, de uma forma bem simples, fácil e prática, porque eu tenho certeza que você quer tudo pronto, né? Você quer tudo pronto, não quer ficar quebrando muita cabeça pra criar um robô, você quer pronto, né? Então após a vinheta eu vou te explicar como faz pra você ter um robô automático pra você também hoje mesmo. Chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar, te explicar como você vai ter um robô automático pra você, trabalhando pra divulgar teu produto ou serviço e vender, aumentar as vendas no automático, quero só te convidar a se inscrever aqui porque a gente fala muito sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, muitos assuntos que estão no momento aí, a gente conversa e faz vídeo seguidamente aqui, tá? Então te escreve porque tenho certeza que algum dos vídeos aí vai fazer sentido pra você, já vai deixando também, claro, um like pra você ajudar aqui no canal. Muito bem, vamos lá pra tela então que eu mostro pra você como você cria, como que é um robô automático, pra você entender o que que é hoje e qual ferramenta é utilizada pra criar isso, tá ok? Lembrando que tudo sobre o que eu falo aqui no vídeo, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo pra você encontrar facilmente aí depois se você tiver interesse, claro, vamos lá então pra tela. Muito bem, muito bem pessoal, olha só, vou dar uma prévia pra você, uma prévia explicação de como você vai criar robôs pra que, pra conversar com teu cliente, quando ele chamar lá no teu site, quando você colocar num anúncio do Facebook, um link de URL com usando essa ferramenta Typebot, que é a ferramenta no momento que cria automação muito legal e de uma forma muito simples e muito prática. Então eu vou mostrar pra você aqui como faço, eu vou mostrar aí esses robôs que estão aqui prontos já, vou mostrar eles prontos como que funciona e se você quiser, eu já vou estar podendo deixar pra você um treinamento ali na descrição do vídeo, onde você vai ter, vai aprender a criar do zero um robô de automação e também vai ter aí em torno de 50 fluxos ou robôs prontos, somente precisa você entrar e editar os dados do teu produto pelos que já estão ali, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra você, vou pegar aqui um exemplo aqui ó, por exemplo esse aqui, você clica aqui e ele já abre, é isso que você vai receber, você vai receber modelos prontos assim ó, onde você vai clicar, vai carregar ali, vai abrir ele, tá tudo prontinho assim ó, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui e olha só, esse é um fluxo que tá prontinho, tá? Pra você criar um, no treinamento é mostrado passo a passo como você cria, mas simplesmente é só pegar aqui, você vai pegar aqui, arasta uma caixa aqui, pega outra aqui, coloca aqui dentro, escreve o que tu quer aqui ó, por exemplo ó, aqui eu tô colocando, tá? Então assim, é muito, é muito, muito simples ó, ó, deleta daí tudo, tá? É muito fácil pra você, é simplesmente arastar, puxar aqui, arasta e puxa aqui, tá? Quer colocar aqui texto, imagem, quer incorporar alguma coisa, quer colocar um vídeo, quer colocar um áudio, número, quer colocar o link do site, telefone, um e-mail, quer puxar e-mail, quer pegar a data do aniversário, selecionar imagens, botões, quer criar botões aqui, formas de pagamento, cara, ele te dá inúmeras coisas, sem contar também todas as integrações que tem aqui, inclusive aqui, você tem a integração aqui do Webhook pra fazer integração com tudo, que é a plataforma aí que existe hoje em dia, tá? Então assim, é um treinamento que eu tô falando pra você, que ele sempre, ele é, ele é vitalício, porque sempre vai ter, sempre vai ter vídeos novos dentro da área de membros, mostrando um passo a passo, sempre atualizando tudo pra vocês. Então olha só aqui ó, deixa eu mostrar pra você na prática tudo, mais ou menos o que que esse, esse robô faria agora aqui. Vou clicar aqui em visualizar, pra você entender um pouco do que ele faria, olha só aqui ó, Olá, tudo bem? Aqui é o Gênero Atendimento, para começar o meu atendimento digite seu nome, então eu vou colocar aqui o meu nome, ok. Você vai ver agora que ele já vai me chamar pelo nome, e aqui você vai acompanhando a etapa que ele está, tá? Ele vai mudando aqui ó, pode ver que tá tudo ligado aqui ó, e olha só, legal, mas bom, nós trabalhamos, tal, tal, aqui dá uma explicação, e aqui ele já colocou botões, pra mim escolher o botão. Então o que que acontece, se eu quiser aqui, por exemplo, conhecer curso de ferramentas, eu clico aqui numa opção, no outro, ele já me dá aqui ó, pra acessar aqui ó, para conhecer nossos cursos, mas tal, 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 já me dá aqui. E já me dá de novo o menu, pra mim escolher outra coisa aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui, sei lá, um outro item aqui. Então aqui ele já me pediu aqui ó, ó, como funciona, eu já comprei, quero ativar, comprei, preciso suporte, por exemplo, então, olha aqui, por exemplo. Tudo ele vai te respondendo ó, conforme o seu e-mail, ó, informe o seu e-mail, tal, 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 sempre vai mandando, enviando o menu pra pessoa, e já interagindo aí também. Então assim ele já vai deixando tudo pronto, vai atendendo ao cliente, e vai conversando aqui, tá? Então, olha só que legal, é bem bacana isso aqui, agora, vou mostrar um outro aqui também, um outro modelo, que você vai poder se desfrutar e conhecer mais sobre, por exemplo, aqui ó, tem pessoal que quer pegar formulário hoje em dia, quer conseguir aí e-mail, telefone, tal, de clientes, ou pra começar alguma coisa aí, pra fazer uma divulgação, olha aqui ó, olha um modelo de formulário aqui ó, esse aqui é mostrado como criar ele no passo a passo, tá? Na área de membros lá nos vídeos, tem um passo a passo como montar, também vocês acabam recebendo tudo pronto também. O interessante é mostrar como cria e você recebe pronto. Então aqui ó, olá, tudo bem? Ah, desculpe nem pedir seu nome, qual seria, por favor? Olha só, então vamos lá, olha só tudo que, é um formulário aqui, lembrando que tudo que ele perguntar aqui, é armazenado dentro aqui em resultados, tá? Então olha só, ah, legal, agora preciso que me ofereça um pouco, ó, preciso ter, é, te conhecer um pouco mais. E para isso preciso lhe fazer algumas perguntas, pode ser? Sim. Ah, legal, vamos lá, qual o seu sobrenome? Vou colocar aqui, né? Qual o seu e-mail comercial? Eu vou colocar aqui alguma coisa aqui, só para nós ir passando, né? Qual o seu cargo? E... Opa, escrevi errado aí. Aqui. Qual que é o seu número de contato? E aí ele já marcou lá o WhatsApp, tá? Então vou colocar aqui. Qual a sua cidade? Legal. Em breve alguém da nossa equipe irá entrar em contato com você. Desejar grato pelas informações, mas até mais. Olha que legal. E tudo isso aqui fica salvo, pessoal. Aqui, ó, ó, tudo que eu coloquei aqui, ó, ficou salvo aqui dentro, tá? Vai ficando salvo aqui para você depois baixar uma lista com tudo que as perguntas que você pegou aqui no fluxo. Tá? Então é bem legal mesmo assim, ó. Outra demonstração, aproveitar mais uma demonstração para você aqui. Por exemplo aqui, ó, você pode criar para setor do ramo imobiliário, para atendimento de escritório, para vender teu produto físico, teu produto digital, tudo. Para tudo e qualquer segmento, você consegue criar um bot, aí um robô de atendimento, aí um robô automático, tá? Então olha só aqui, por exemplo, aqui, ó, um aqui de estética, ó. Tá? Eu até vou pegar esse aqui. Eu vou colocar aqui, ó, compartilhar. Vou pegar o link, eu vou colocar aqui para vocês visualizar como ele fica. na prática mesmo, porque eles têm um formato, olha aqui, ó, de WhatsApp, tá? Para a pessoa, quando está digitando, ela acha, parece até, que está conversando no WhatsApp da pessoa, mas ela está, sim, conversando num sistema de automação. Então olha aqui, ó, Ana, é claro, atendimento aqui, ela vai colocar o nome de uma pessoa aqui. Vou colocar aqui, ó, até coloquei errado aí, mas vai. Ó, tá, qual o seu WhatsApp? Eu coloquei ali. Olha aí, qual o procedimento que você deseja fazer? Já me manda aqui os procedimentos, eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui, um demonstrativo, né? Ó, qual o melhor dia da semana para você? Sábado. E aí? Qual, qual a profissional que você deseja o atendimento? Então, daí temos os nomes das pessoas aqui, e tu vai só selecionando e escolhendo, ó. Escolha o melhor horário para atendente Ana, e já deu o nome da pessoa aqui, ó. A gente escolheu a Ana, aí ele já deu aqui, e aqui, eu não estou logado com a mesma conta aqui, então, mas se não, ele vai abrir aqui, para mim, está abrindo aqui, porque a mesma conta de e-mail que é logado, esse bot aqui, não é a mesma que está aqui, ó, no meu, tá? Se não, tudo certo. O calendar, e aí já iria abrir aqui, para mim, já confirmar no Google Calendar, porque daí vai, depois que eu confirmo aqui o agendamento, ele vai lá para profissional de atendimento ali, e aí, show de bola, tá? Então, olha só, bem bacana isso aqui também, tá? Para você que vai aprender aí, a área de membros, é bem detalhada a explicação para você entender, tá? Então, é show, e tem várias outras aqui, tem aqui de, é um produto aí que as pessoas vendem aí, de produto digital, né, de espião e tal, né, que você pode ver que tem áudios, é, áudio, várias coisas que, cara, é um bot completasso, que você vai ter acesso também, ou seja, para subir outros novos, você só vai vir aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui para criar um robô novo, e vai clicar aqui, ó, em enviar, importar um arquivo, tá? E simplesmente vai subir o robô. A gente vai estar, nesse treinamento, é disponibilizado 50 automações, ou seja, robôs prontos aqui no automático, para você simplesmente só subir aqui dentro, quando você abrir aqui, por exemplo, o teu robô, vai clicar em abrir, vai ter aqui as coisas, você simplesmente vai vir aqui, vai clicar em cima, vai editar as palavras aqui, por exemplo, aqui, você vai colocar os, tudo do teu segmento, vai só mudar para o teu segmento, teu produto ou para o teu serviço, tá? Muito bacana, muito show de bola, assim, isso aqui é futuro, pessoal, tá? Muito bem, muito bem, espero que você tenha entendido tudo aí, sobre como cria, como que é feito, como funciona também, esses robôs automáticos, lembrando, então, que tem um treinamento com valor erisório, mas um valor muito baixo, tá? Você pode conferir aqui na descrição do vídeo, tá? um valor, um treinamento aí, para você aprender a criar robôs automáticos, que vão automatizar todo o seu atendimento para vender e para divulgar o produto e serviço, e também vão receber aí todos os modelos prontos, só copiar e editar para o teu, para o teu, para o que você vende, tá? Beleza, então, pessoal, espero que você tenha gostado, aguardo você já no próximo vídeo, grande abraço, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON